Aqui, olha só, todos os jogos multidisc, o Alone in the Dark, todos os Final Fantasy aqui, tudo tinha 4, 5 CDs, lembrava uma loucura. Voltei, tripulação, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Meu nome é Victor Yemini, como vocês podem ver, eu amo consoles, etc. Hoje, o vídeo eu tô bem confiante de fazer, porque é algo que eu passei, que não tem por aí na internet, na verdade. Como vocês viram aí no título, eu quero mostrar como organizar seus jogos de Playstation 1 da melhor forma possível pra rodar em qualquer aparelho que use RetroArch e que funcione com RetroAchievements, que transforme aqueles jogos que tem 4 CDs em um único arquivo pra ficar organizado na sua biblioteca e funcional na hora de trocar de um CD pro outro. Vocês vão curtir, confia em mim que tá bem da hora. Inclusive, já falando, se você curte todos esses consoles, ou os novos que vão surgir daqui pra frente, porque esse tutorial, ele com certeza vai funcionar também pros consoles futuros. Se você curte qualquer um desses consoles e não tá inscrito aqui no canal, o que você tá fazendo? Se inscreve aí, deixa um comentário, um like, e se quiser continuar trocando ideia aqui comigo, ou com uma galera que também curte esses consoles, entra lá no meu Discord, que é muito fácil entrar lá, é só você entrar aqui no meu canal e tá ali no banner ou na aba sobre. Fácil, simples, rápido, você vai curtir, não tem erro. Bora começar esse processo. Não quero demorar muito não, porque na verdade ele já é um pouquinho demorado. Eu só consigo fazer isso em computador Windows. Eu uso Mac, mas eu instalei aqui uma máquina virtual usando o programa Parallels, mas pode usar outros programas. Eu instalei aqui dentro dele o Windows 10. Aqui dentro do Windows 10 eu baixei dois programas, que um deles se chama CHDMAN. É só procurar no Google CHDMAN, tudo junto. A primeira resposta já é esse archive.org. Aqui dentro, no cantinho direito, vai ter um lugar pra fazer o download, do ZIP. Ele pesa menos de 1 MB. É ele que vai fazer a compressão dos seus jogos, transformar todos eles em um arquivo só. O outro é o 7ZIP, caso você ainda não tenha. Ele é só pra descomprimir, eu gosto bastante dele, todo mundo recomenda ele. Então, também tô recomendando. É grátis e é bom. Com esses dois programas aqui dentro do Windows... Quer dizer, o CHDMAN não é exatamente um programa. Ele é mais um script. Então, ele é só uma pastinha com esses dois arquivos aqui dentro. CHDMAN e Q.Or.GDI do CHD. E é só isso. Então, é muito simples. Se liga só. Eu já deixei aqui organizado alguns jogos que eu quero converter de Play 1. E são ótimos exemplos, porque olha só, esse jogo Snowboarding, ele tem um arquivo Q e 10 tracks BIM. E tudo isso era um CD só, mas dentro do CD tinha 10 tracks. Porque nessa época era meio que nem música. Acabava uma track e começava a outra e o jogo tava configurado dessa forma. Bem, olha só. Outro jogo, Snowcross Champion, um ponto Q e um BIM. Só tem um de cada um. Então, é bem mais fácil de organizar. Se você não quer ter muito trabalho e fazer tudo isso que eu tô fazendo, você pode só jogar o arquivo Q e BIM dentro de qualquer um desses consoles, na pasta PSX, que já vai funcionar. Só que quando você jogar lá, provavelmente vai aparecer dois arquivos. Os dois Q e BIM. Você talvez tenha que programar aquela pasta pra esconder o arquivo BIM, porque o Q sempre tem um só. O BIM pode ter vários dentro de um CD. Você tem que esconder o arquivo BIM pra você só ver um jogo. Isso seria o suficiente, na maioria dos casos. Porém, o seu cartãozinho microSD vai ficar com vários arquivos, às vezes milhares de arquivos. E também tem jogos. Por exemplo, tem aqui no final, olha, o Winger Commander 3 tem quatro CDs e o Winger Commander 4 tem também quatro CDs. Mesmo que eu converta cada um deles pra ser HD, quando eu jogar dentro aqui dos meus consoles, vai aparecer o mesmo título pra cada um dos CDs. E vai ficar quatro nomes repetidos pro mesmo jogo. É desnecessário, às vezes atrapalha na hora de trocar os CDs dentro do RetroArch. Tem uma maneira muito melhor, que é criar a playlist M3U. É muito, muito fácil. Muito mais fácil do que você imagina. Então vamos lá. Eu vou puxar aqui alguns joguinhos pra aquela pasta CHD Man. Lembra que eu baixei aquele zip e abri? Não tinha nenhum programa, só tinha essa pasta com esses dois arquivos aqui dentro. Vou baixar aqui esse jogo dos Smurfs, que olha só, ele tem 50 tracks. É um absurdo. Vou jogar aqui dentro. Vou jogar também, talvez, esse Sol Device, que tem só um de cada um. E vou colocar aqui também esse chamado You Don't Know Jack, que é tipo um, na real, show do milhão, um programa desses lá dos Estados Unidos. Porque ele só tem disco 1 e 2. Eu ia puxar o Winger Commander 4, só que eu tenho que falar a verdade pra vocês. Esse CHD Man aqui, ele é ótimo. Ele diminui o tamanho dos arquivos pela metade, junta tudo em um arquivo só. Roda perfeito em todos esses consoles. Mas ele demora. Ele é bem demorado. Quer ver? Eu vou dar play aqui agora. É só clicar... Agora que eu joguei todos os arquivos dentro aqui da pasta CHD Man, é só clicar aqui. Ele vai abrir um comando. E ele já tá convertendo. Tá vendo aqui? 0.8. 1%. Já vai dar 2%. 2,5. Ele tá indo. Esse jogo não é muito pesado. Ele pesa só 570 megas. Tem jogos de 700 megas. Tem jogos de 100 megas. Ele reduz, normalmente, uns 40%. Eu falei 50, mas é um pouco de exagero. Tem jogos que ele reduz 80, mas tem jogos que ele reduz menos. E a média costuma ser aí entre 40... Ele fala que, olha só, esse ratio, 60%, é porque o jogo vai ficar com 60% do tamanho dele, depois de comprimido. Agora eu tenho que deixar, demora um bocadinho. Aquela pasta de jogos, olha aí, que vocês viram que tem vários jogos, que eu dali eu costumo deixar quando eu vou dormir. Eu ponho ali, vou dormir, quando eu acordo, ainda não terminou, aí eu dou mais umas horinhas e termina. É, costuma ser bem demorado mesmo. Porém, vai caber o dobro de jogos dentro de qualquer um desses consoles aqui. Isso pode ser muito útil. Pronto. Foi. Demorou um bocadinho. Não foi muito, mas foram aí alguns minutinhos. Como você pode ver, olha aqui, naquela pasta chdman, agora surgiram aqui 4 novos arquivos. Os mesmos jogos que antes, por exemplo, esse do Smurf. É só um arquivo que está pesando 303kbytes. E antes ele era 51 arquivos que ao todo pesavam, sei lá quanto, pesavam 700, eu acho. Os outros jogos aqui, mesma coisa, esse Soul Divide, ficou com 116kbytes. E os outros, os You Don't Know Jack, cada um tinha 720kbytes, ficou com 400kbytes. Vamos jogar todos eles, e como você pode ver, é só, o You Don't Know Jack, são dois arquivos, disco 1 e disco 2, porque eu mostrei ele pra vocês, tem discos. Vou ensinar vocês a transformar eles em um arquivo só, pra quando você tiver eles no seu console, só aparecer um título de jogo, nada repetido, sem perder todas as funcionabilidades, como ter imagem, ter vídeo, de prévia, ter o RetroAchievements, trocar de CD por dentro do RetroArch, vai funcionar tudo. Esses 4 arquivos aqui que eu criei agora, eu vou puxar eles pra dentro do meu cartão. O meu cartão, ele tá aqui dentro do Mac, eu vou abrir aqui, ele se chama PSX, como eu comentei antes, e olha só, aqui eu tenho, a primeira pasta se chama Underline Multidisc. Ela poderia se chamar só Multidisc, sem um underline, mas com um underline no nome dela, sempre que eu organizo por ordem alfabética, ela é o primeiro arquivo de todos, então pra mim isso é um pouco mais fácil de organizar. Eu já vou segurar Command, e eu vou clicar em cima dessa pasta pra abrir aqui numa nova aba. Agora eu vou puxar o jogo pra dentro. Tá aqui puxando o jogo, terminou de transferir os arquivos, aqui dentro eu vou procurar aqueles jogos, os jogos que estavam num disco só, tipo Smurfs, já tá pronto. Mas a gente tinha aqui o jogo que tinha disco 1 e disco 2, lembra? Aqui o You Don't Know Jack 1 e 2. Como que eu resolvo isso? Não é difícil, eu vou abrir aqui o aplicativo TextEdit, ou editor de texto, tem no Windows também, é um programa mais velho que existe. Vou criar um novo documento, e tem uma coisa que eu não sabia, que eu demorei pra descobrir, que é se tiver aqui um monte de opção pra mudar a fonte e tudo isso, não é isso, tá? Sem ver aqui em TextEditPreferences e mudar pra Plain Text. Se tiver em Rich Text ele não vai funcionar. Então eu mudo pra Plain Text. Eu coloco aqui o nome daquela minha pasta. Então aqui é underline multidisc. Vou copiar aqui o nome dela. Vou colocar aqui dentro duas vezes. O nome dela e barra. Depois eu dou enter no nome dela e barra. Se tiver três CDs, quatro CDs, vai quatro vezes e por aí vai. Vou voltar agora lá pro jogo. You Don't Know Jack. Vou copiar o nome deles agora inteirinho, até com a extensão CH dela no fundo. E vou colocar aqui duas vezes. Vou mudar o nome aqui do segundo pra disc 2. Tem que estar exatamente o mesmo nome. Se tiver alguma coisa de diferente não vai funcionar. E pronto, é só isso. Agora eu vou apertar Comand S, ou você pode ir ali em File ou Arquivo e salvar. Aqui dentro eu vou me direcionar até aquela pasta que a gente tá. PSX. E vou salvar exatamente com o mesmo nome. Acho que eu posso até dar um Comand V aqui. Exatamente com o mesmo nome. Eu vou apagar o disk 1. Vai acabar aqui nesse USA. Aí eu vou pôr ponto M3U. Esse é o formato de uma playlist. Isso que você acabou de criar é um arquivo que ele diz. Quando você clicar em mim, eu tenho que abrir esses dois arquivos nessa ordem. É mais ou menos isso. Bem simples. Então ponto M3U. Vou salvar ali no mesmo lugar. Save. Já posso fechar aqui. Vamos dar uma olhadinha nele aqui. Ele criou bem aqui do lado. Tem os dois arquivos e o M3U. Agora eu vou puxar o disco 1 e o disco 2 lá pra dentro do underline multidisc. Aqui, olha só. Todos os jogos multidisc. O Alone in the Dark. Todos os Final Fantasy aqui. Tudo. Eu tinha 4, 5 CDs. Lembrava uma loucura. Por dentro agora desses aparelhos, depois que eu coloco todos aqui os meus arquivos aqui dentro. Deixar essa pasta invisível. Pra isso, eu só, quando eu tô em cima dela, eu clico X, o botão de comando de cima. E escolho ali em alguma opção, em Game Settings e alguma coisa assim, pra deixar essa pasta hidden. Deixar ela invisível. Escondida, talvez, que se chamem, se tiver traduzido o seu. Assim, eu só vejo aqui os jogos. Ó, vocês talvez tenham percebido, aqui são muitos títulos, né? Mas que alguns títulos estavam repetidos. Tipo esse Future Copy e aqui também Future Copy. Mas olha só a extensão deles. Um é CHD, o outro é SRM. Isso meio que significa que o CHD é o jogo, o SRM é o save. Então, se eu quiser passar esse mesmo jogo, o mesmo save de um console pro outro, é só copiar esses dois arquivinhos e puxar. Esse SRM não aparece dentro dessas listas. Ele é só o save que tá ali, de forma conveniente, bem do lado. Porque alguns outros consoles guardam isso em outros lugares. E aí é difícil de achar e procurar e deixar eles juntos. Aqui tá sempre junto. Jogo, save. Eu tenho toda aquela lista de jogos ali. E como eu mencionei antes, demora pra fazer toda essa conversão. Então eu vou deixar ela acontecendo aí à noite. Quando eu vou dormir, eu ponho ele pra converter aqueles 100 jogos que estavam ali. E ele acaba... Quando eu acordo, ele tá quase terminando. Porque demora muito, muito mesmo. É isso. Espero que esse vídeo tenha ajudado vocês. É assim que eu organizo minha biblioteca de jogos de PlayStation 1 dentro desses consoles. E lembrando, se você tem qualquer dúvida, quer saber como melhorar a performance de PlayStation 1 dos seus consoles, a gente tem umas dicas boas lá no nosso Discord. Se quiser chegar lá, é só entrar aqui no meu canal. Ele tá ali no banner ou na aba sobre. Muito, muito obrigado por fazer parte dessa jornada. Meu nome é Victor e é mini, como sempre. Eu volto no instante. Eu volto no instante.